Olá! Deus abençoe a sua vida! Se liga, você está no maior canal de promoções do Brasil, Discord, Twitter, Telegram na descrição. Quer ganhar uma fonte Superframe 700 watts? Nessa sexta-feira, dia 22, às 20 horas, vai ter live de promoções em parceria com a Terabyte. A gente vai sortear essa fonte pra você na live, na sexta. Só que a gente condicionou o sorteio a uma meta que a gente tem que bater de 49 mil inscritos. Se a gente conseguir cumprir essa meta, outros produtos a gente vai sortear no decorrer do tempo. Me ajude a vencer que eu te ajudo também a conseguir produtos. A gente sorteia pra você os produtos. Bacana, pessoal? Estamos aqui na Kabum e a Kabum está com o SSD da XPG, que é o S41 TUF, que é um excelente SSD. Se eu não me engano, tem 5 anos de garantia. A garantia da XPG pra esse produto é 5 anos. Isso mesmo, 5 anos de garantia, uma garantia bem extensa. Em termos de qualidade, o produto é muito bom. Ele tem 3.500 MB de leitura e 1.000 de gravação. Tá saindo a R$ 289, um preço bem interessante, um preço muito agressivo. E eu lembro que era o preço da Black Friday do ano passado. Eu lembro que eu acompanhei a Black Friday do ano passado. Ele chegou no Brasil, a Kabum colocou a R$ 279. Colocou um lote, acho que era 100 peças. Acabou, as 100 primeiras peças passaram pra R$ 289, depois R$ 299. No final da Black Friday, ele estava acho que 320, um negócio assim. Então, cara, R$ 289 é um preço que ela praticou na Black do ano passado. Um preço muito interessante para um SSD de altíssima velocidade. É um 3.500 MB de respeito, tá? Tem a versão dele de 512 GB, que é a 3.500 também, só que é 2.400 de gravação. Tem uma gravação mais agressiva, 512 GB, né? Esse também tá num preço muito interessante, R$ 469. Ela praticou, se eu não falho a minha memória, ela praticou R$ 399 na Black Friday e foi subindo. Aí, ela vendeu por R$ 499 no final da Black. Então, R$ 469 é um preço bem justo, principalmente considerando o 512 GB. Então, é um preço bem interessante para você avaliar a compra. É um produto muito bom, até porque no Brasil, o SSD SATA de 512 está a mais de R$ 300, né? E esse é um 512 de 3.500 por 2.400. Então, é um produto bem agressivo mesmo, principalmente você que grava muita gameplay e fica renderizando arquivo. Cara, bichão faz a diferença. E a gente tem aqui na Pichal, a Pichal tá mandando muito bem com ventoinhas, gente. A TGT é uma marca bem decente. Eles estão com kit ventoinhas aqui. São 3 ventoinhas LED RGB de 120mm, mais a controladora para você. Saiu no por R$ 119, cara. Um preço legal, um preço bem interessante. Essas ventoinhas, o CFM delas é R$ 35, isso é muito ruim? O ideal é R$ 45, R$ 50, só que aí já passa ventoinhas muito caras. Mas faz diferença eu colocar esse tipo de ventoinha no meu PC? Faz, cara. Para mim, faz. Não é aquele CFM que a gente gostaria, mas dá para quebrar um galho e dar uma rodada, sim. É um produto custo-benefício, tá aí para você avaliar. E tem novidade, sabe aonde? Na Terabyte. Cara, o Foflito conversou comigo agora. Eles conseguiram, sabe o quê? Zadak investindo em peso no Brasil, investindo em você, junto com a Terabyte. Garantia vai passar de um ano, presta atenção, vai passar de um ano para 5, 5, 5, 5 anos de garantia da Zadak. É sobre SSD. Eles vão atualizar o site, então aquela garantia vai passar para 5 anos. O cara acabou de me falar. A partir de hoje, 5 anos de garantia em toda a linha SSD da Zadak. Sensacional isso. Você tem agora esse SSD de 128 GB por 159 GB com 5 anos de garantia. Cara, o que é isso, cara? Sensacional o negócio desse. E o de 256 GB está em um excelente custo-benefício, cara. Agora com 5 anos de garantia por 199 GB. Esse está em um preço top. Poxa, 5 anos de garantia por 199 GB. SSD de 256 GB, senti firmeza, cara. Ficou top demais. E a gente tem o de 512 GB que está a 337 GB agora na faixa para você os 5 anos de garantia. Então, o que é garantia? O que é qualidade? O que é confiabilidade? O que é um preço custo-benefício? Está para você a versão de 512 GB, 256 GB e 128 GB. Desses três, esse aqui, com relação a preço, está o melhor custo-benefício. Está aí para você avaliar. E a gente tem as memórias Zadak que ainda estão em promoção. Ainda a promoção está válida e está vendendo, tá? A gente tem vários colegas nossos que compraram, estão se dando bem. Se você quer uma memória no Brasil com garantia, a garantia 12 meses é o suporte que é ter abaixo. Ela resolve para você os problemas dentro de um ano. Passou um ano, a garantia direto com a Zadak é vitalícia. Vitalícia a garantia com a Zadak de memória, cara. Olha só, duas memórias de 8, 3 mil, você seta 3200, fácil, fácil, saindo a 417 reais. Que isso é um dual de 16 para o 417. Saiu o quê? A 209 reais cada memória. Cara, top, 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 top. Te lembrando daquela XPG Pylon nota 10 para você, 550 watts, três anos de garantia, um ano com suporte de terabyte, mais dois anos pela XPG, saindo a 299 para você. Tem também a Superframe que está arrasando. Está vendendo muito, muito mesmo. E eu já pedi para o pessoal da terabyte, da Cybernetics, o comparativo. Porque a gente mostrou num vídeo há muito tempo atrás, essa fonte, a Cybernetics, fez um ranking de testes, né? E ela ultrapassou, em termos de qualidade, robusteza, com a CRCX. E eu quero gravar um vídeo mostrando isso. Então, estou correndo atrás desse material. Cara, essa fonte é muito boa da Superframe. Ela tem realmente uma robustez interessante. Na Cybernetics, até mostrei ontem na live, ela é uma fonte bronze. Porém, a Cybernetics testou a eficiência dela, superou o bronze, né? Já chegou ali a encostar no silver. Então, você está levando uma bronze com eficiência, na real, de silver. Fonte de 700 watts, com dois anos de garantia direto na terabyte, tipo 399. Está num preço legal. Principalmente quem quer pegar uma 3070, quer uma folga, uma 3070 TI. Está aí para você uma fonte que vai tancar tudo isso. E a gente tem aqui, fechando com chave de ouro, na Combat Informática, que é parceira do canal há um ano. Se você não conhece, é uma empresa que está em franco crescimento. Está em uma ascensão muito grande, uma empresa do Paraná. Essa empresa, cara, um ano que eu estou com eles, cara, praticamente zero problemas. Eu tive dois inscritos que tiveram alguns problemas mais chatinhos, mas a gente resolveu. A empresa despacha rápido os seus produtos. Trabalha de forma correta, com nota fiscal, de forma ordeira. Então, pode ficar despreocupado a Combat da nota 10 aí. Eles estão com a R$16,50. Nesse momento, está sendo o melhor preço do momento. GTDR6, modelinho aí pequenininho da Gigabyte, mas ok, não esquenta. Nem conector de energia não tem. Alimentação direta aí do PC Express, cara. R$1.949, temos o nosso cupom da Combat, que é o GIGAGAMES. Com o nosso cupom, vai sair por R$1.910. Cara, R$1.900, uma R$16,50. Está aí para você avaliar. Show demais? Deus abençoe a sua vida. Cola com GIGA. Jesus te ama. Eu também. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu.